Em Governador Valadares, um homem com a mesma idade foi baleado hoje na região do bairro de Lourdes, numa feira livre. Esse homem, essa vítima, foi socorrida ao Hospital Municipal de Governador Valadares. Amanhã desta sexta-feira foi de susto para quem frequentava a Feira Livre na rua Goiás, no bairro de Lourdes. Um homem que não teve a idade divulgada foi vítima de disparos de arma de fogo na via, marcas de sangue e o par de chinelos. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima chegou naquela moto que está estacionada e foi surpreendida por disparos de arma de fogo. Ela tentou correr por esta rua, mas acabou caindo logo ali na frente e foi levado por populares para o Hospital Municipal. Policiais militares compareceram ao local para os primeiros levantamentos. A PM realiza os trabalhos para identificar a autoria e a motivação do crime. Qualquer informação que possa ajudar na apuração pode ser repassada pelos números 181 e 190.